E aí galera, tudo bom? Então, eu me chamo Isa, eu tenho esse canal aqui no YouTube que é falando sobre basicamente coisas para meninas e tem um blog chamado Tudo Que Meninas Gostam, por isso que o YouTube é sobre isso e eu trabalho como maquiadora, mas eu faço faculdade de enfermagem. Alguns meses atrás eu comecei com uma série aqui no YouTube falando sobre o meu curso de enfermagem, porque eu também faço enfermagem. Eu dei uma procurada na internet e não vi ninguém falando sobre isso no YouTube, falando como é cada período de enfermagem então eu resolvi fazer. Nós já temos dois vídeos aqui, que é do primeiro e do segundo período, eu vou deixar linkado em algum lugar aqui para vocês e hoje eu vim falar sobre o meu terceiro período de enfermagem. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, eu já tô no sexto período, então tipo, já se passaram três períodos e eu acabei só gravando agora por alguns motivos e enfim, mas cá estou eu para falar para vocês. Então, o terceiro período da minha faculdade, eu faço faculdade particular, como eu já falei no primeiro vídeo, é quando eles começam a introduzir matérias mais específicas do curso. No primeiro período a gente pegou uma matéria específica falando sobre a história da enfermagem e tudo mais, mas assim, não é nada que fascine muito a gente, pelo menos não me fascinou. No segundo período, se eu não me engano, não tem nenhuma específica, específica, específica mesmo, não que eu me recorde, mas a partir do terceiro é só até o final, só enfermagem mesmo, o que é super legal. Eu peguei algumas matérias, tem algumas, tem duas matérias, que uma é matéria online, o terceiro período da minha faculdade é o último período que você pega a matéria online, e tem uma também que o MEC exige que a faculdade tenha, que é tipo, um açaí que eu esqueci o nome agora, velho, eu esqueci, enfim, mas que não tem a ver com o curso. Eu notei tudo aqui no caderninho, na minha agendinha e trouxe alguns papéis para mostrar para vocês, porque eu acho interessante e tudo mais. A primeira matéria que eu vou falar para vocês é bioética, que é uma matéria específica da enfermagem, porque a gente fala sobre a ética, né, do profissional de enfermagem. Não se chama só bioética, eu vou deixar o nome completo aqui de todas as matérias, certo? Assim, sinceramente, é uma matéria um pouco chata, porque fala muito de lei, sabe? Mas é uma matéria interessante e bem importante para todas as profissões, na verdade. Só que aí, no caso, na enfermagem, no meu curso, a gente fala específico da enfermagem. E quando a gente fala em enfermagem, a gente não é só o enfermeiro. A gente acaba falando sobre o técnico e o auxiliar. Nessa matéria, a gente aprendeu muito, assim, o que o técnico deve fazer, o que ele não deve. Não, assim, tudo, né? Obviamente que a gente não vai ser técnico, mas nós vamos supervisionar os técnicos auxiliares, então a gente precisa saber. Então, aqui, eu anotei. A gente aprendeu as responsabilidades éticas do enfermeiro. Então, a gente vai aprender o que o enfermeiro pode fazer, o que ele não pode. E aí, a gente também entra com as questões de... A gente aprendeu sobre o que é negligência, imprudência e imperícia. E, assim, toda vez que o enfermeiro, ele comete essas três coisas, eles têm alguma punição, né, caso seja descoberto ou denunciado, enfim. E aí, a gente aprende também quais são os tipos de punição que nós podemos tomar. Tem umas mais leves, obviamente, mas tem umas que a gente pode perder. O direito de exercer a profissão, sabe? E aí, a gente aprende também sobre o Corém e o Cofem. Que o Cofem é o Conselho Federal de Enfermagem. E o Corém é o Conselho Regional de Enfermagem. Todo estado tem, né? E aqui é o Corém-Segipe, no caso. Que é o númerozinho que você vai ter pra poder exercer a sua profissão, certo? Basicamente é isso. Eu ficava sem entender no início, mas... Depois vocês entendem. A gente aprende também no início o conceito de lei, legislação, decreto, essas coisas assim. É uma parte bem chatinha. Aprende a como ver o artigo, né? O que é lei, o que é inciso, essas coisas assim. Eu falei lei? Não sei, não me lembro. O que é parágrafo e o que é inciso... Enfim, tô louca. Quem tiver interesse de dar uma olhadinha nessa parte, quem gosta e tal, pra ver o que a gente pode e o que a gente não pode, tem o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, só que vocês colocaram lá no Google, que tem tudo, tudo, tudo. Eu tô com ele aqui na mão. Aí tem das proibições, das responsabilidades, em relação ao paciente, em relação à equipe, enfim. É super legal, assim, é legal de ler mesmo. Aí nós temos também que é a lei do exercício profissional, que é a lei 7.498, de 25 de julho de 1986. Eu vou deixar anotado lá no blog, mas, enfim. A resolução número 466, de 12 de dezembro de 2012, e o decreto número 94, blá 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 blá, vou deixar aqui pra vocês. Falando tudo sobre enfermagem mesmo. Então, bioética, basicamente, é isso. É uma matéria bem chatinha, assim, né? Assim, eu não gostei tanto. Mas a minha professora era bem dinâmica, assim, sabe? Ela passou um vídeo chamado Cobaias pra gente, então é super interessante vocês estarem assistindo. Ela foi a mesma professora que deu o processo histórico da enfermagem, que também passou um filme, que eu também gostei. Então, acho que vale a pena vocês assistirem. Eu vou deixar o link aqui no bloco de informações ou no blog, pra vocês poderem assistir. Uma matéria que eu amei, acho que o terceiro período foi o período que eu mais gostei em relação às matérias, sabe? Foi patologia, processo patológico, na verdade. Eu chamo de patologia. E, assim, o professor era muito, muito, muito bom. E, basicamente, no segundo período, a gente pega embriologia, né? Então, a gente vai... Embriologia e histologia. A gente aprende o que é normal, o que é o certo, o que é pra vir. As células, blá blá blá, essas coisas assim. E aí, patologia, como o próprio nome sabe, pra quem não sabe o que é patologia. Patologia é doença. Então, a gente aprende... A gente vai ver as doenças, as coisas diferentes, entendeu? Então, você precisa aprender o certo, pra você poder aprender a saber quando está errado. Entendendo mais ou menos? Se tem alguma coisa de errado, você só vai saber se você vê o certo primeiro. O normal e o problemático e o patológico. Aí, a gente aprende várias coisinhas superlegais. Eu amo essa matéria. Aí, a gente aprende o que é hiperplasia, hipertrofia, lesão celular, neoplasia, que são os cânceres. A gente aprende as fases do câncer, superlegal, adorei. A gente aprende também o que é inflamação, edema, o que é choque, tem os tipos de choque, né? Que é trombose, o que é... Tem uma coisinha aqui, embolia. Tem embolia gasosa, gordurosa, enfim. Várias, assim, bem legal. E super importantes. Essa matéria é bem legal e bem importante. Nessa matéria, a gente tem a parte prática. A gente vai pro laboratório e tudo mais. E aí, no laboratório, a gente fazia uns desenhinhos, ó. Tá vendo? Eu adorava desenhar. Aí, a gente vai lá e vê. Aí, tem esteatose. Aí, você vai lá e desenha. Aí, são as lâminas, né? Aí, tem a antacrose, que acumula de pigmento do carbono. Enfim, várias coisinhas, assim, né? Necrose de coagulação, né? Necrose caseosa. Aí, desenha, assim, ó. É bem legal. Até essa parte mesmo a gente pega, sabe? Então, eu adorei patologia. Agora, nós vamos falar sobre uma matéria certa, que, assim, era pra todo mundo sair de enfermagem sabendo. Na grade de enfermagem, a gente pega duas farmacologias. Farmacologia e farmacologia aplicada à enfermagem. E, assim, eram dois professores... Ai, como eu queria falar o nome dessa desgraça, eu não posso. Ai, meu Deus. Tinham dois professores, certo? E aí, eu dei azar de pegar uma professora ruim na minha grade. Porque eu sempre acabo pegando a grade que a minha universidade dá mesmo e pronto. Porque, como eu nunca perdi matéria, eles sempre montam a grade pra vocês. E aí, eu dei azar de pegar uma professora ruim. Gente, mas ela era muito ruim mesmo. Olha, juro por Deus. É muito feio eu estar falando assim dos professores. E eu odeio. Você tem que prestar atenção pra quem você vai perguntar. Fulaninha, aquele professor é bom. Querida, você tem que saber pra quem você vai perguntar, certo? Porque se ela não gostar de estudar, se o professor foi exigente, se o professor não tirar muita brincadeira, mas ele deu uma aula do cacete, ela vai dizer, ai, péssimo, não gostei. Mas se o professor foi um que nenhum que eu peguei no segundo período, que só fazia mangação na aula, que ele era engraçado, pelo menos. Engraçado. E a gente não aprende nada na matéria e amar. Então, assim, você tem que saber muito bem pra quem você vai perguntar, certo? E assim, gente, eu nunca perdi nenhuma matéria. Eu não sou muito de estar falando mal do professor. Quando eu falo assim, tipo, aquele professor é ruim, viu? É ruimzinho, fraquinho. É porque ele realmente não sabe da aula. Ele pode até saber do assunto. Mas passar, não sabe, não sabe. E era uma coisa assim, não era só eu, entendeu? Nem minhas amigas. Mas era a sala toda, pô. Ninguém entendia nada. E a fama dela já vinha, ó, de antes já. Enfim, blá, blá, blá. Fiz essa breve história do que aconteceu. Quer dizer, farmacologia. Não aprendi nada. Nada, sabe o que é nada? Não aprendi nada. Tenho vergonha de falar isso. Um pouco, porque a culpa não é 100% minha. Claro que tem aquela coisa que você tem que ir atrás, blá, blá, blá. Mas tem outras matérias e você acaba se despreocupando. Porque, sinceramente, não aprendi nada. Mas farmacologia a gente aprendeu. Aprendeu. Farmacodinâmica e farmacocinética, certo? Nada mais a declarar. Outra matéria que eu amei de paixão. Amei, 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 amei. Foi parasitologia. Ai, amo. Parasitologia, como o próprio nome diz, é falando sobre as parasitoses. A minha professora era simplesmente... Simplesmente... A minha professora de parasitologia era simplesmente foda. Ela era muito boa. Era não. É, né? Que ela é viva ainda. Paravilhosa, sim. Assim, ela não era muito dificada em mim, não. Mas ela dava uma aula que você ficava assim, ó. Muito foda. Amei, amei. Eu tive que pegar duas matérias pra matéria dela, sabe? Eu escrevia tudo. Eu emprestei uma cara pra galera. A galera, não. Algumas pessoas tiraram em xerox e tal. Porque eu sou bem organizadinha. É, e aí a gente aprende sobre as parasitoses. Então a gente aprende sobre a malária, a doença de chagas, a toxoplasmose, a leishmaniose. Aí a gente também... Aí na segunda unidade a gente viu as lombrigas. Aí a gente viu a tênia, a giardia, o áscaris, lumbricó... Lumbricó... Ai, não sei falar essas coisas não, viu? Eu só sei escrever. Nem escrever sei, porque é um nome difícil. Mas é uma matéria muito interessante. Eu até trouxe aqui o meu caderninho. O meu caderninho não, a folha, ó. Pra mostrar pra vocês. Eu fazia essa matéria como tem... Essa professora, ela dizia muitos ciclos. Então a gente sempre tinha que saber os ciclos de como acontecia a parasitose dentro do homem e tudo mais. Então, ó. É cheio de ciclo, tá vendo? Cheio de coisa assim. Eu imprimia. E uns eu desenhava. Também peguei pra estudar, fazer tabela. Eu fiz um monte de tabela. Amo tabela. Facilitava muito. Aí tinha a forma, né? Do parasitazinho. Reprodução, sintomas, profilaxia ou contaminação, diagnóstico, tratamento. Aí a gente fez um trabalho nas ruas também. Que a gente foi num bairro da minha faculdade. E a gente foi fazer uma pesquisa. Foi super legal. Amei essa matéria. Amei. E agora por último, que é a matéria mais importante. Assim, mais importante não. Todas as pessoas de importância, certo? Mas é a matéria que fala assim. Sou enfermeiro. É essa daí. E a primeira, a mais legal, assim, que você fala. Vou começar a ser enfermeira. É semiologia da enfermagem. Ela faz... Semiologia, ela era junto com semiotécnica da enfermagem. Que é a matéria do quarto período. E na Universidade Federal de Sergipe. Não sei hoje em dia, mas quando minha amiga fazia. As duas matérias eram juntas. Na minha faculdade também eram juntas. Mas, glória a Deus. Senhor, eles tiveram bom senso e se separaram. Porque é muita coisa. Então, basicamente, em semiologia, a gente também vai pro laboratório. E a gente aprende a como se portar com o paciente. Porque a gente já vai pro próximo período, pro estágio. Então, é aquela tensão. É... Semiologia é bem tenso também. É, inclusive, uma das alunas tem um prazer do TCC em cima disso. O nível de estresse dos alunos. Que estão com a matéria semiologia e semiotécnica. Porque é bem tenso, assim. Perto da prova você fica, tipo, surtada. Não mais do que semiotécnica, mas fica. É... E aí a gente aprende a fazer exame, basicamente, exame físico. Assim, anamnese e exame físico. Que é, tipo, a base do enfermeiro. Querido, se você não sabe fazer anamnese. E nem exame físico... Não sei o que será da sua vida. Enfermeiro é o que você não vai ser, certo? Mas, assim... É ótima, maravilhosa, entendeu? Aí a gente aprende o exame físico da parte respiratória, da parte abdominal, pele anexos... Enfim, toda a parte do... A gente aprende cabeça, cabeça e pescoço... Olha, lembrei agora. Cabeça e pescoço... É... A gente vê tudo. A gente vê inspeção, palpação, percussão e ausculta. Ausculta. De toda a parte do corpo, entendeu? Então, gente, eu não imaginava isso. E eu... Pô, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando, mais ou menos, o que é que a gente faz. Porque é bem interessante mesmo. A partir da minha técnica não, que são as técnicas assim. Mas eu posso fazer um vídeo específico falando sobre as técnicas de enfermagem. E o vídeo específico falando sobre o exame físico de enfermagem. É, gostei. Se vocês gostarem, eu faço. Se vocês comentarem aqui, faz. Aí se tiver muitos comentários, eu faço. Então eu vou deixar a foto lá pra vocês verem. Lá no blog pra vocês verem como é que a gente fazia. Então é super legal, é essencial. Você ter que fazer o exame físico todos os dias com o seu paciente. É a parte clínica, entendeu? Você vai ver se ele tá melhorando ou não. Ah, gente, quase esquecendo. Nessa matéria. É, a gente aprende as técnicas. A gente aprende verificar a temperatura, PA. É... O que a gente vê mais, meu pai eterno? É... Peso e altura. Aí a gente pega umas provas assim. É bem legal. Mas assim, é muito chão de mimimi, entendeu? Muito, muito regradinho. Pra ver uma temperatura, são 13 passos. Eu sou 11 na minha postila. Acredita. E se você cede em um, querida, ó. Já era. Já era. Você zera a prova. É isso mesmo. Zera a prova. Esqueceu de dar uma secadinha aqui, ó. Pronto. Não secou as axilas do paciente, zerou a prova. Pronto. Simples assim. E eles focam muito de você. É... Lava as mãos, pega o potroalho. Lava as mãos. Foca muito nessa parada de lavar as mãos, sabe? Lava as mãos, pega o potroalho do paciente. Se apresentar o paciente. Ó, e se você chegar e não verificar a privacidade do paciente e se apresentar a ele, querida, a professora já olha com carafia pra você, já. Agora, são babadinho aqui. Fui, né, na urgência, certo? E aí me deparo com uma aluna da minha faculdade. A bicha nem falou comigo. Quase que eu digo... Quase que eu pergunto. Mas tudo bem. Porque em simbiologia a gente aprende muito a você sempre falar com o paciente. Mesmo se ele estiver inconsciente, você fala com o paciente, certo? Aí a gente chega e faz... É, boa tarde, bom dia. É, meu nome... Boa tarde, porque eu faço a tarde, né? Boa tarde, seu José. Meu nome é Isa Caona. Eu sou estudante de enfermagem da Universidade de Itaú. E hoje eu vou vir aqui fazer um exame com você, não sei o que, com o senhor, nananana. Vou te fazer algumas perguntinhas. Aí você pergunta algumas coisinhas. E aí você aprende a fazer o quê? Evolução de enfermagem. Porque aí vocês vão aprender. Tudo que você faz, se você não anotar no protuado do paciente, você não fez nada. Nada. Sabe o que é nada? Você não fez nada. Você não tem como provar. Então tudo que você faz com o paciente, você tem que anotar. Tudo. E aí quando a gente aprende os termos técnicos, muitos termos técnicos que a gente aprende em semiologia, é super legal, gente. Muito legal mesmo. Agora sim, tem que estudar muito, muito mesmo. Então é isso. É basicamente isso que aconteceu no meu terceiro período. Como eu já disse, se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico dessas duas matérias, semiologia e semiotécnica, eu faço. Porque é muita coisa pra falar. E são as matérias mais... As matérias que assim, opa, tô em enfermagem. Ou essas duas. E aí eu posso fazer sim pra vocês. É só vocês me pedirem muito, certo? E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Uma menina veio me sugerir, ah, faz um vídeo tirando dúvidas. Mas assim, gente, eu não tenho muitas visualizações. Se vocês deixarem muitas perguntas aqui, eu posso fazer um vídeo específico, certo? Mas, assim, não vou gravar um vídeo pra responder três perguntas, por exemplo. Então, por favor, não esquece de deixar o gostei aqui pra mim, porque me ajuda muito, muito. Não esquece de divulgar também pros seus amigos, porque pode ajudar alguém, certo? Se você compartilhar no Facebook, pode ser que alguém esteja em dúvida se vai fazer enfermagem ou não. E acaba caindo aqui de paraquedas no meu vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve aqui. Pra você receber minhas novidades em primeira mão. Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo. Instagram, Snapchat, blog, blá, 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 tudo aqui. E todas as informações que eu disse que eu ia colocar no blog, eu vou colocar no blog, certo? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!